Bondade, Emmanuel Ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos seres perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atendamos a sementeira, antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual no aprimoramento que nos cabe atingir. Edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não ententes curar o enfermo de um momento para o outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Não busque regenerar o delinquente a rúdes golpes verbais. Auxilie-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procura estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muitos anos em um só dia. Incerta a obra do reajustamento moral com seus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todo mundo. Não suponha seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propõe reformar. E ainda, em se tratando de nós, não julgue seja fácil converter a nossa própria alma para Deus num instante tão rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las pouco a pouco ao preço de nossa própria submissão a lei do Senhor que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Divino Mestre, usemos a bondade em todos os momentos da nossa vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é a chave da simpatia e do conhecimento com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim com a bondade por norma de ação, redificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros e desse modo sejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro plena concretização na vida eterna. Música Música Legenda Adriana Zanotto